A torcida do Corinthians a conhece como Tia, de 67 anos. Ela mora na zona leste de São Paulo e traz na sacola alvinegra tudo o que possa lembrar o time do coração. As cores do Corinthians estão nas roupas e até nas unhas. Eu sou Valquíria Dionísio de Jesus, moro aqui em Natalazzo. Sou sergipana e torcedora do Corinthians. Acompanho o Corinthians nos treinos de todos os jogos. Quer dizer que amo de paixão. Sou corintiana com muita honra. Tem sido meu divertimento porque ele me tirou de uma grave depressão que eu estava. Com a fé que eu tenho em Deus e a força de vontade, agradeço ao Corinthians. Por isso, não posso deixar de acompanhá-lo 24 horas, que é minha alegria. O Corinthians, minha vida, minha história e meu amor. Ela que chega a ser a fonte de alguns jornalistas, garante que o fenômeno Ronaldo fica. E em off, me diz até que ele vai se tornar um dirigente do time. Eu vou para os treinos, levanto às 5 horas da manhã, tomo banho, arrumo, pego o carro da sede. Às 7h40 eu estou chegando lá, eu falo com praticamente todos eles que vão entrando pelo treino. E eles entram, vão fazer academia, saem, eu espero a saída deles. E a partir das 3h da tarde eles estão no Parque Ecológico e eu sigo para lá, para acompanhar e ver entrar para os treinos no Parque Ecológico. Eu estou sempre junto. É a sua vida o Corinthians? É a minha vida. A minha maratona é essa, acompanhar eles. É o meu demitimento, minha vida, minha história, tudo para mim. E a família? Como é que fica a divisão entre o Corinthians e a família, os filhos, os netos, enfim? Não, os filhos netos, eu amo todos, minha família, nós estamos sempre em contato. Eles me aplaudem onde estão, me ligam no meu celular, dá parabéns, falam que me viram nos jogos. Fico muito contente, feliz, aviso os amigos deles de escola, todos que eu sou avó deles. Ninguém acredita porque é impressionante, é novidade lá para eles todos, né? E todos eles me aplaudem, acham bonita, me acham, estou muito bonita, tal. Só elogios. E nessas andanças, nessas idas aos estádios, Valquíria, quais são os recursos? Você paga todos os ingressos? Como que fica isso? Porque você está sempre no estádio, você está sempre junto com o Corinthians. Para mim, ir para o Parque Ecológico e não pagar, eu tenho que ficar na arquibancada. Então, não tenho para você ficar na arquibancada. E no momento, o Junci Lake tem me dado ingresso, eu fico nas cadeiras numeradas e descobertas. E estádios fora de São Paulo, você já visitou algum junto com o Corinthians? Já teve alguma decisão? Fora de São Paulo ou não? Olha, fora de São Paulo eu fui em 2005, nós ganhamos o campeonato brasileiro. Fui com tudo pago, ingresso na mão e viajei com eles. Então, nós fomos campeão brasileiro em 2005. Valquíria, Corinthians na segunda divisão. Ai, foi muito triste. Nunca mais, Deus me livre, ai, sofrer duas vezes é por isso. Ai, nunca mais. Foi a primeira e a última, foi em Deus. Foi muito sofrimento. Foi eu. Muito triste. Nunca mais eu quero passar por isso, junto com o Corinthians. Sofremos muito, muito, muito mesmo. Depois que nós subimos, foi só alegria. Ganhamos o Paulista, a Copa do Brasil, que foi muito importante para nós. Vamos para a Libertadores melhor do que os nossos adversários, que isso aí foi muito importante. E agora só rola alegria e felicidade. Valeu a pena. Muito gratificante. Valquíria, como é que você se sente depois de todos esses anos acompanhando o Corinthians? E hoje a sua imagem, ela é bastante conhecida, até mesmo mais conhecida do que alguns profissionais que passam pelo Corinthians. Como é que você se sente depois? Olha, eu me sinto super feliz. Primeiro por estar do lado do Corinthians, por ser corintiano, que é muito gratificante. E pelo carinho, atenção, alegria, felicidade que todos os torcedores fazem quando eu chego no estádio do Parque São Jorge, entro na loja do Todo Poderoso de Mão, se tem alguém de fora daqui, todos tiram fotos. A partir do momento que eles me verem acompanhando nos treinos, nos jogos, todos os funcionários lá dentro me aplaudem. Por sinal, eu ganhei até a carteirinha com acesso dentro do clube do André Sanches, do presidente. Foi gratificante, por quê? Porque eles verem o que eu faço diante do time, né? Eu vi que a sua camisa tem o autógrafo de uma pessoa que é um pouquinho só conhecida, né? O que representa o Ronaldo para você? Como que o Corinthians recebeu o Ronaldo? E você já conversou com ele alguma vez? Nossa, depois que ele chegou no Corinthians, brilhou mais ainda. Nós fizemos festa, ele é uma pessoa maravilhosa, já falei com ele três vezes, me deu uma atenção, fala de série. O Ronaldo chega no Corinthians, jogo contra o arquirrival, Palmeiras, não havia feito nenhum gol ainda. Final de jogo, 1 a 0 para o Palmeiras, cruzamento na área, cabeçada, gol. O que você sentiu naquele momento, Raquel? Ah, eu fiquei super feliz, pelo menos o primeiro gol contra o nosso arquirrival foi maravilhoso, fez uma boa estreia. Fizemos festa, até hoje eu estou comemorando. Como a senhora quer ser lembrada pela torcida do Corinthians daqui a 10, 15, 30 anos? Ah, como é a torcedora número 1, né? Pelos momentos que eu passo, bom ao lado deles, pelos jogos que eu acompanho, pela frequência minha no clube, quero que não me esqueçam jamais. Fique tranquila, dona Valtir, não só o Corinthians está no seu coração, como a senhora também já está no coração do Corinthians. Tchau, tchau. Tchau, tchau.